Agora é o seguinte, quem vai lançar uma biografia é o Diego Hipólito, Nelson. O Diego Hipólito vai mostrar e contar tudo e haja páginas. Então, revelações como abuso e até depressão. Diego Hipólito foi acompanhado de seu namorado ao Rock in Rio e falou com a nossa equipe. O empresário do Diego entregou pra gente que tá vindo biografia por aí. Que dia que lança? Então, a gente não tem certeza ainda, mas é provável que seja na primeira semana de dezembro. E eu sou bem o que eu sou espontaneamente mesmo. Porque a única coisa que as pessoas acham que eu sou diferente, que as pessoas acham que eu sou muito sério. E eu sou totalmente da pá virada. Só que as minhas entrevistas sempre são. Ah, o Diego Hipólito ganhou a medalha, perdeu a medalha. Então, triste ou feliz, sério. E agora eu acho que estão conhecendo uma questão mais humana. Que é o mais importante, né? Humanidade. Já tô louca pra ler. A gente sabe, assim, por cima que é uma história de superação muito legal. É quase não autorizada. Porque eu demorei quase quatro anos pra ela ir ao ar. Porque, ao ar, pra ela ser escrita, terminada na realidade. Porque eu tive a possibilidade do filme na época com o Dio, um querido. Que, por sinal, uma das pessoas que iam ser escaladas pro meu filme era o Malvinho. Ele nem sabia disso e eu falei pro Malvinho isso hoje. Ele ia fazer o seu papel? Não, não. E a gente queria que ele fosse produtor do meu filme. E isso vai voltar agora, depois do livro ser lançado. Eu demorei demais pra lançar porque eu tive síndrome do pânico depois. De lembrar do meu passado, dos estupros, de ser prendido em caixas de tampa de plinto. Tantas coisas que a gente passou na infância que me arremeteram a ter pânico. E aí eu fiquei dois anos sem andar de avião. Eu falei, não, deixa esse filme de lado por enquanto. Eu preciso voltar a viver. Eu acredito que o que me fez voltar a viver foi, acima de tudo, voltar a reencontrar Deus. E sobre o namorado Marcos? Ele é uma pessoa bastante reservada. Ele tem a vida dela, dele. E o que eu penso é o seguinte. Ninguém tem o direito de dizer o que a pessoa tem que fazer. Então, se ele é uma pessoa contida, educadérrimo, finérrimo, além de deslumbrante, de lindo, que eu acho. Uma pessoa do bem, caridosa. Tem plano de casamento, de oficializar a união. Gente, olha. Essas coisas internas nossas, vamos deixar para a gente.